O Menino Prodígio O Artista Que Provou Que Tamanho Não É Documento Por Onde Anda Dany Boy? Nossas Pistas Nos Levam Até Jacaré, Inferior De São Paulo Foi Aqui Que Dany Boy Nasceu E Parece Que Ele Ainda Mora Na Cidade Agora Será Que Pelas Ruas A Turma Conhece Ele? Tá Bonitão Na Foto O Rapazinho Aqui Não Não Conhece? Não, Não Conhece Eu Tenho Uma Foto Aqui Pode Ajudar A Senhora Dá Só Uma Olhada